Oi! Hoje eu vim trazer um vídeo diferente, um pouco diferente, vou contar a historinha da minha filha aqui na Alemanha. Pra quem não sabe, eu tenho uma filha de 17 anos e ela veio pra Alemanha quando tinha 6 anos. Ela acabou de terminar o colegial e ela fez o vestibular, que nós chamamos aqui de Habitua. Tem algumas diferenças do vestibular daqui pro vestibular do Brasil, mas enfim, ela tirou uma nota e com essa nota ela pode ingressar em qualquer universidade que ela quiser, em qualquer curso, inclusive em medicina. Yeee! Palmas pra Gabi! Eu tô muito orgulhosa, muito orgulhosa pra minha filha mesmo. Mas se eu tivesse ouvido a professora do primário dela, talvez ela não teria ido pra uma universidade. Quando a Gabi veio pra cá, ela tinha acabado de fazer 6 anos e ela já era uma criança que lia e escrevia. Aí no Brasil, as crianças já aprendem a ler e escrever um pouco mais cedo, principalmente as crianças de escolas privadas. E aqui na primeira série, as crianças vão aprender a ler e escrever, vão aprender o abecedário. Então a Gabi já estava muito adiantada. E normalmente a criança entra aqui com 7 anos, algumas com 6, mas a maioria, o normal, é ela entrar com 7 anos na primeira série. Enfim, a Gabi fez um teste com a pedagoga da escola e a pedagoga disse Nossa, ela já sabe ler e escrever. Não, vamos botar na primeira série. E colocou ela na primeira série. Só que essa primeira série já estava andando há 6 meses. Então ela só fez 6 meses de primeira série. Sem contar que minha filha não sabia nenhuma palavra em alemão. Ela aprendeu na raça, na coragem. Na terceira série, a professora dela me chamou e disse que a Gabi, ela tinha dificuldades em algumas coisas. Por exemplo, de levantar a mão. Aqui eles acham muito importante que a criança participe da aula. De levantar a mão, de participar das conversas na classe. Minha filha já é um pouco tímida, ela não participava mesmo. E ela tinha dificuldade em algumas, em algumas não, em várias palavras em alemão mesmo. Então, às vezes, ela não entendia alguma coisa em matemática por causa do alemão. Um probleminha era por causa do alemão. Ou mesmo na matéria alemão, ela estava meio se perdendo. Só que eu, eu não reparei isso. Porque a professora só me chamou na terceira série. E eu, como pedagoga, fiquei desesperada. Tipo, nossa, eu tenho que trabalhar com a minha filha, ajudar. Porque eu sei que inteligência ela tem. E acredito que a maioria das crianças tenham também inteligência. Só que, às vezes, um professor consegue broxar. É a palavra, acho que é certo. Broxar os pais. Acontece muito isso aqui com os filhos de estrangeiro. Vou explicar pra vocês mais ou menos como funciona. Aqui, tem três tipos de escola. Que é o gimnasio, que é a melhor escola, que vai te levar pra universidade. Tem a Gesamt Schule, que elas são menos anos que você estuda. Mas é mais difícil você conseguir fazer o vestibular. Porque vai ser mais difícil pra criança, que a escola foi um pouco mais fácil. E tem a Real Schule, que te leva pra um curso técnico. E quando a professora dela, da terceira série, me disse que ela não ia pro ginásio. Porque o professor, ele tem que recomendar a criança pra ir pro ginásio. Se ele dissesse assim, olha, a sua criança... Antigamente, na fase da Gabi, se o professor falasse, olha, ela não vai pro ginásio. Ela não ia. Eu não tinha como brigar pra ela ir pro ginásio. Mas, hoje em dia, os pais podem brigar e conseguir uma vaga no ginásio. Só que muitos pais, principalmente os pais estrangeiros, acabam ouvindo a professora. Quando a professora fala, olha, seu filho, ele não tem condição de frequentar um ginásio. Vai ser muito difícil pra ele. Ele vai acabar repetindo. Aí vai... Porque na sétima série, eles tiram... Pelo menos no ginásio da minha filha, era assim. Eles tiram a criança, se ela não tá indo bem, mandam pra outra escola. Então, os pais ficam com medo. E acabam ouvindo o professor. E eu, gente, nem que o professor falasse pra mim, olha, sua filha não pode ir pro ginásio. Eu não ia querer nem saber. Nem que eu tivesse que colocar minha filha na Holanda ou na Bélgica. Ela iria pra universidade, sim. Nós fomos. E isso eu faço questão. A não ser que ela chegue lá, teve toda a oportunidade pra ir pra universidade, chegue e fala, não, eu não quero. Daí já é a vontade dela. Mas, enquanto a criança é pequena, você tem que encaminhar pro melhor. E lá na frente ela decide. E aqui, às vezes, a impressão que eu tenho é que eles cortam a chance das crianças. Porque criança hoje, às vezes, não quer saber de nada. Mas, depois, ela corre atrás do prejuízo. E se eu fosse ouvir essa professora, talvez minha filha não tivesse feito vestibular. Voltando um pouco. E eu fiquei muito preocupada nessa época. Me descabelei. E procurei ajuda. Eu contratei uma pessoa que pudesse ajudar em alemão. Porque nem eu e nem meu marido, que somos brasileiros, nós não... Não tinha como ajudar a minha filha. Daí eu falei pra essa professora, eu quero que você faça interpretação de texto com ela. Três vezes na semana. E ela escreve. Escrever muito. Ler muita leitura. À noite eu fazia ela ler. Falava, lê um pouquinho. Depois você escreve o que você entendeu. E esse foi um trabalho de... Até a quarta série. E assim, religiosamente. Sempre eu fazia minha filha estudar com alguém. E fiquei no pé. Daí na quarta série, é que eles recebem a indicação. Pra ir pro ginásio, o Real Schule, o Gesamt Schule. E aí a professora vai dar a indicação num papel. Que é o papel que você vai fazer a matrícula nas escolas. Quando foi no final da quarta série, as crianças escreveram um livrinho. E a Gabi escreveu o dela. E esse livrinho que a Gabi escreveu, foi lido por todas as quartas séries. Foi lido na escola inteira. Porque foi a história mais criativa, mais bem desenvolvida. Um alemão nota 10. A professora até chorou. Juro, gente. Ela encheu o olho de lágrimas. E desde então, gente. Vocês pensam que eu parei com a ajuda? Mesmo ela sendo tão boa assim, em alemão e nas outras matérias também. Eu não parei. Ela sempre fez. Essa ajuda chama na Rilfa. É uma ajuda. É um reforço, vai. Digamos assim. E sempre ela fazia uma vez por semana. Ela fazia com essa professora. E foi caro. Se eu colocar na ponta do papel, foi caro? Foi. Porque não é baratinho essas coisas. Mas valeu. Cada segundo. Comprei milhões de livros? Comprei. Minha filha adora ler. E ela lia tudo. Acabava um livro. A gente ia lá e comprava outro. Foi um investimento que eu fiz. E que deu certo. O que eu quero dizer pra muitos pais. Que o filho, ele precisa da sua ajuda. Não importa se ele tá indo bem na escola. Ou mal. Das duas formas. Ele precisa da sua ajuda. Principalmente se ele tá indo mal na escola. Você precisa ficar no pé dele. Você precisa mandar fazer as coisas. Você precisa incentivar. Você precisa... Nem que você sente ali do lado. Já é um incentivo. Eu vejo aqui na Alemanha. Que crianças que não tem ajuda em casa. Elas vão muito mal. E a criança que vai bem. Se você ajudar um pouquinho. Você pode ter certeza que ela vai melhor ainda. E eu tenho mais um filho. Que é o Thiago. Ele tem 12 anos. E eu lembro que quando ele tava na quarta série. Ele virou pra mim e falou. Mamãe, eu não quero ir pro gimnásio. Porque é muito difícil lá. Todo mundo já fica falando que é uma escola muito difícil. É um pouquinho mais difícil. Mas vale a pena. E eu disse. Não, Thi. Você vai pro gimnásio sim. Você vai conseguir. Ele disse. Não, mamãe. Eu não vou conseguir. As crianças já ficam com medo. Eu não sei o terror que eles já fazem na escola. E eu falei. Não, você vai. E ele tinha notas boas. E ele sempre foi bem. Não é assim. Excelente. Mas ele sempre teve notas azuis. Boas. E ele foi pro gimnásio. E ele tá no gimnásio. Ele tá bem. Ele também tem ajuda. Eu sempre coloquei ele pra fazer ajuda. Às vezes tem uma escorregada. Mas a gente logo ajuda. Ele faz uma vez por semana. Com o professor. Aulas particulares. Pra ajudar. Então, assim. Eu não desisto. Eu não abro mão dessas aulas particulares pra ele se erguer. Porque alemão eu não tenho domínio. Nem da pronúncia. Nem da língua total. Então, não adianta a gente tentar ajudar. Porque talvez você vá atrapalhar. E eu vou colocar nesse vídeo algumas fotos da formatura da minha filha. Pra vocês darem uma espiadinha. E aí Amém. Então era essa historinha que eu queria compartilhar com vocês, que essa história sirva de exemplo aí pra muitas famílias e que ajude em alguma coisa. Ah, e não deixe de compartilhar esse vídeo pra ajudar algumas pessoas. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, porque ajuda a divulgar o vídeo. Se você puder compartilhar nas suas redes o vídeo, seria ótimo, porque mais pessoas iriam ouvir esse meu testemunho. E se você quiser ver um pouquinho mais do meu dia a dia, me segue lá no Snapchat, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Beijão pra todo mundo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho